E aí? Hoje vamos fazer o desafio 5 de equitação aqui no Redé 2. O desafio 5 ele pede pra gente atropelar 5 animais montados no cavalo. Desafio muito fácil. É só você procurar animais andando aqui no chão e passar por cima deles com o cavalo. Se você atropelar eles ali e abater, já vai começar a contar seu desafio. Pode ser coelhos, esquilos, qualquer animal terrestre. Pode ser qualquer espécie, não precisa ser espécies diferentes. Pode ser repetido o animal sem problema que funciona tranquilamente. Já peguei uns quilos e um coelho aqui. Vamos procurar mais aqui. Tem um grupo de perus ali, 3 perus. Aqui já foi 2. Vamos pegar o último aqui pra concluir o desafio. Aí, desafio concluído. Muito simples e fácil. Segue aí pra mais vídeos.